Alô, alô, oi amiga, aham, vem aqui em casa hoje Mia, aham, beleza, beleza, é, a gente brinca aqui junto, Minecraft, alguma coisa assim, tá, eu vou ficar te esperando, beijo, tchau. Oba, hoje a minha amiga vem aqui brincar, ai, eu não vejo a hora, é muito legal jogar Minecraft com alguém, é muito chato jogar sozinho, e eu não vejo a hora dela vir logo, tomara que ela venha logo. Pai, pai, sim, é, deixa eu te perguntar, hoje a minha amiga vem aqui, tá, tudo bem? Ah, claro, não tem problema nenhum, o que a gente vai comer? Ah, hoje eu vou fazer um tipo de um churrasco pra gente, hum, que gostoso, é, legal sua amiga vir, porque vai ter bem um churrascão, hum, que da hora, e você comprou o que? Ah, várias coisas, picanha, linguiça, oba, tá bom pai, então quando estiver pronto, você me chama, ou então, é, quando a minha amiga chegar, você me chama, tá? É, Shulian, Shulian, vem aqui, o que é, Emma, o que? Emma, cadê você? Onde você tá, Emma? Emma? Uou, ai, caramba, Emma, que susto, você é muito assustado, eu te peguei, Shulian, eu quero brincar, tô entediada, Ah, eu acho que não vai dar não, você é muito bobinho, filho, filho, Shulian, vem aqui, oh, meu Deus, é uma hora cada um me chama, já vou, pai, já vou, o que será agora? Oh, que saco, ah, oi, Mia, você tá aqui? É, sua amiga chegou, ah, obrigada, pai, ei, Mia, vamos brincar, vamos brincar, eu já deixei tudo preparado pra gente brincar de Minecraft, Ah, não, eu não quero brincar de Minecraft, ah, por que não? Eu adoro, vamos, vamos, por isso que eu te chamei aqui, ah, vamos brincar de papai e mamãe de casinha e depois eu brinco de Minecraft com você, que tal? Ah, não, vamos, cada um brinca um pouquinho de uma coisa, eu quero brincar de casinha, ah, tá bom, tá bom, ah, que saco, eu não quero ser o papai, Ah, eu acho muito chato essa brincadeira. Ei, Mia, tudo bem? Tudo, Ema, vamos brincar de mamãe, papai e filhinha? O Shulian já aceitou. Ah, eu quero, que legal. Como que você fez ele aceitar, hein? Ele nunca gosta de brincar dessas coisas. Ah, é que a gente combinou que cada um vai brincar um pouquinho de uma coisa, depois eu vou brincar de Minecraft com ele. Ah, entendi. Então, filhinha, o que que você quer? Eu quero ficar brincando aqui, mamãe. Ah, ok, ok, que coisa mais chata. Ah, podia estar brincando de Minecraft, mas tudo bem, tudo bem, eu vou aguentar uns minutinhos essa brincadeira chata pra poder depois brincar do que eu quero. Ah, meu Deus, que foi, Ema? Ah, meu bobo, cadê? Ah, meu Deus, o que que ela quer? Quer? Eu acho que ela quer a mamadeira. Oh, meu Deus, que irritante. Tá, 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 meu Deus, meu Deus, toma, toma a mamadeira. Não, eu quero o meu bobo. Ai, meu Deus, Júlia, vai, atende a sua filha, o que que será que ela quer? Você tem que atender rápido, não pode deixar ela. Ah, eu quero o meu bobo. Ah, talvez, se você, vê se você achou alguma coisa pra ela beber, já que ela não quer. Ah, meu Deus, eu não acredito, que coisa mais chata. Tá, que choro é mortal, hein? Toma, toma mamá, toma neném. Não, eu não quero esse, eu não quero. Ei, meu Deus, é verdade, ela não quer mesmo a mamadeira. É, eu vou ver o que que eu acho. Oh, esse choro dela é tão irritante. Ah, vai, Júlia, vai, inventa uma outra coisa, você é o papai. Eu quero o bobo. Vou ver se esse bobo tem aqui na geladeira. Ei, filho, o que que você tá fazendo aí? Ah, pai, eu tô tentando procurar uma coisa, a gente tá brincando. E deixa eu perguntar, como que você aguenta ser pai? É muito chato ser pai. Nossa, é irritante, as crianças ficam chorando toda hora. Hum, o que que você faria, hein, pai? O que que você faz quando o bebê chora tanto? Ah, nossa, por que que ele tá tendo esse tipo de pergunta? Ah, claro, cara, tá brincando de casinha. Ah, filho, é... Olha, não sei, você tem que ter paciência e tentar descobrir o que que a criança quer. Talvez brincar um pouquinho, às vezes é comida. Você tem que tentar. Ah, calma, filhinha, calma. O seu pai já tá vindo. Isso, Emma, continua chorando. A gente tá irritando bem o Julian. Daí, ele vai ficar bem irritado. Continua chorando bem alto. Tá bom. Olha, trouxe aqui, ó, o negócio pra ela beber. Julian, isso não é coisa de bebê tomar. Ah, isso é coisa de criança maior. E ela é um bebecinho. Ah, ah, olha só, ela continua chorando. Você precisa ajudá-la. Ah, mas, mas eu não sei, eu não sei o que que eu faço. Ela tá exagerando, não é possível. Eu tô muito irritado. Ah, 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 eu quero meu bobo, eu quero. Ah, ah, cara, essa brincadeira é muito chata. Eu não sei o que fazer, porque ela só chora. Ah, eu vou ver outra coisa. Calma, calma, eu já volto. Meu Deus, como é que o papai resolve todos esses problemas? Como que ele aguenta isso? Ah, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Ah, eu não sei o que achar. Não tem nenhuma, sei lá, resposta pra esse choro dela. O que que eu faço? Ah, meu Deus do céu. Talvez o papai saiba o que fazer. Ah, pai, eu não aguento mais. Como você aguenta, é muito irritante ser pai. É muito chata essa brincadeira. Pai, o que que você faz quando você tá muito, muito irritado e não aguenta mais? O que que você faz? Ah, filho, eu geralmente invento um passeio. A gente dá uma saídinha de casa. Ah, boa ideia. Eu vou inventar isso. Aí quem sabe ela pare de encher o saco e chorar. Hum, uma boa dica essa do meu pai, hein? Mas eu não tenho dinheiro nem nada. Ah, é de mentirinha. Oi, tudo bem? Eu tive uma ideia. Já que o bebê não para de chorar. E cadê ela agora? Ah, sai da minha cama, Ema. Eu já tinha arrumado. Sai daí agora. Vai, não é pra você ficar chorando aí em cima, não. Ah, meu Deus. Eu acho que a gente poderia fazer um passeio. O que vocês acham? Eba, passeio. Eu quero passear. Ah, o que é o passeio? Conta, conta. Ah, pode ser. Mas por que a gente tava tão bem aqui? Não, vamos passear. Mas passear aonde, Júlia? Calma, é de mentirinha. Vamos brincar. Venham, venham. Eu tenho uma ideia. Nós vamos passear no super parque aquático do Playmobil. Venham comigo. Mas é uma surpresa. É! Bom, aqui na piscina é o super parque aquático da cidade Playmobil. E vocês gostaram do passeio? Muito legal. Ah, eu não gostei não. Eu não gostei desse parque aquático. Eu não quero ficar aqui. Ah, meu Deus. O que eu faço? Bom, eu quero fazer pra outro lugar. Então, vamos brincar de bola. Que tal, que tal? Aproveitando que a piscina tá vazia. A gente não gosta de jogar futebol. A gente não quer jogar bola. É muito chato esse passeio que você inventou, pai. Ah, nada a ver isso. E a criança continua chata. Eu também não quero jogar. Eu ainda tô chata. Eu ainda quero o bobo. Eu tô muito triste. E eu não quero jogar essa bola chata. E eu acho que a gente nem pode jogar aqui dentro da piscina. Papai vai brigar com a gente. Não é só porque tá vazia que a gente pode ficar aqui fazendo bagunça. Ah, não tem problema nenhum. Olha só. Júlia, o que você fez? Ah, Júlia. Caramba. Ai, meu rosto. Meu rosto. Ai. Caramba. Oh. Ai. Me queimei. Me queimei. Papai, papai. O que aconteceu? Por que você tá com a maquiagem da mamãe? Não é maquiagem, Júlia? Meu Deus do céu. Acabei de queimar meu rosto na churrasqueira aqui. Por que você acertou a bola na minha cabeça? Mas que coisa. Vai. Chama a ambulância. Vai. Ai, meu Deus. Papai, me desculpa. Me desculpa. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não queria te acertar. Ai, desculpa. Ai, foi tudo culpa do Júlia. Que a gente nem queria jogar a bola. O que aconteceu, papai? Tadinho. Ah, alô. Alô. Oi. Aqui é o Júlia Silva. Eu preciso de uma ambulância urgente. O meu pai, ele queimou o rosto. Sei lá. Ele tá meio machucado. Por favor, venham logo. É urgente. Pronto, pai. Já chamei. Ai, meu Deus do céu. Ai, que dor. Que dor. Oh, pai. Desculpa. Desculpa. A gente tava fazendo um passeio. Na verdade, você inventou esse passeio. É, a gente nem queria vir aqui. A gente tava bem brincando lá em cima. Não, a culpa foi sua, que não fica feliz com nada e fica só chorando. Que coisa mais chata. Não é culpa minha. É você que quis vir aqui e a gente nem queria jogar futebol. E você que chutou a bola. É, Júlia. É você que chutou a bola. A gente nem queria jogar futebol. Pra gente era muito chato isso que você tava fazendo. Ah, eu sei. Eu sei. É tudo minha culpa. Desculpem. Eu tava tão nervoso que eu precisava inventar alguma coisa. Eu queria jogar Minecraft, mas tinha que jogar primeiro essa brincadeira chata. E aí eu inventei esse passeio. Bom, chegou. Oi, tudo bem? É, calma. Eu já limpei os ferimentos. O senhor vai ficar bem. Bom, precisa passar uma pomada todos os dias pra curar. E o senhor não pode sair no sol tão cedo. Apesar de tá calor e tá um solzinho, não pode sair, ok? O senhor vai se sentir bem melhor. Já está doendo? Já está doendo menos, quer dizer? Ah, sim. Já está doendo menos. Muito obrigado. Então eu passo essa pomada? Isso, isso. Ah, tá. Ainda arde um pouco, mas não está doendo. É, deu sorte que foi uma queimadura pouco profunda. Oh, papai, desculpa. Desculpa mesmo, pai. Eu não queria te machucar, sabe? Eu tava brincando só e... Me desculpa, pai. Eu sei. Eu sei, Juliana. Eu sei o que você fez sem querer. Você tem que prestar mais atenção, filho. Está tudo bem. Você pediu desculpa e já tá bom. É, é, bobo. Eu quero bobo. O que foi agora? O que foi? Papai já tá melhor. Está tudo bem, irmã. O que foi? É, eu quero bobo. Eu quero bobo. Ainda vamos brincar mais um pouco. Ah, não. Eu não aguento mais essa brincadeira de mamãe e papai. Por favor, não. Por favor, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou...